Olá, aqui é o Sensei Ângelo, bem-vindos ao nosso canal. Desde já, já peço de se inscrevam, curtam, compartilhem e comentem para a gente continuar esse belo trabalho nosso, demonstrando o que a gente faz de melhor, dedicando a nossa vida à arte marcial. Hoje, as estrelas são as crianças, a gente fez um vídeo mostrando como é a aula infantil de Karate Do, seguindo todos os protocolos de segurança contra o Covid-19, tá bom? Desde já, agradeço, um grande abraço. Os... E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL